Vou recriar todas as fases de Garden of Bambam 4 no Minecraft com os seus personagens Começando o jogo você vai ver aqui o filhote de Opila e você vai ter que segurar ele enquanto tá correndo de um monstro Pra essa fase eu já fiz toda a estrutura dela, inclusive a de redstone também, a mesa e o banco Só que agora a gente tem que colocar o Tamataki e o Shamataki nesse corredor Isso não é mesmo? Eu acho que é né Começo com o casco, só subir aqui, agora a perna, o dedo e o segundo dedo Seleciono a perna e duplico ela Faço outra de outra cor, a cauda, estica aqui, rotaciona Puxo pra fazer o pescoço da primeira cabeça, só esticar aqui O segundo pescoço, a mandíbula, a parte de cima e os olhos também Eu vou pegar eles e vou rotacionar mais ou menos até aqui Fazer as animações né, mexendo cada parte A perna também, após isso eu tenho que colocar o Opila aqui né E eu consigo abrir a porta, as placas de pressão E pra eu conseguir abrir essa porta aqui pra mim passar pra próxima fase né, já que ele ficou preso Eu tenho que fazer agora o Opila pequenininho né, pra mim colocar ele aqui Vai que ele escapa né, deixa eu logo fazer essa Opila Basicamente o que eu tive que fazer, deixar o corpo dele um pouco menor do que a cabeça Pra dar a impressão de filhote Tá aqui o nosso filhote de Opila Só colocar ele aqui, pronto, já apertou a placa de pressão É só eu pisar aqui e vai abrir a porta Agora é só ir pro próximo nível Nessa cena é um pouco estranha, porque eu vou até o controle Aperto o botão e simplesmente sou arrastado Já fiz também a estrutura dessa fase A gente tem que colocar como se fosse uma mesa aqui né E o controle amarelo, bora lá construir isso Estica aqui e agora é só acrescentar a antena Pronto, literalmente só isso, tá ótimo Bom, pra fazer essa mesa é simples né, é só colocar o controle aqui Perfeito Calma aí, calma aí, calma aí O xerife vai fazer algumas perguntas e você vai ter que escolher né Se você conhece ele ou não No caso os personagens de Garden of Bambam E tem uns que realmente você não vai conhecer Por questão deste capítulo Tem que fazer esse portão aqui gigante Termina os detalhes aqui em volta Mais essa mesa Os botões E ficou mais ou menos assim a sala Falta agora o xerife ali né E pra gente colocar o xerife aqui, bora modelar ele Começa fazendo o formato da boca do xerife né Que é tipo um sorrisão gigantesco E agora a parte dos dentes Aonde vai ficar o olho Seleciono aqui e duplica Faço a linha pra desenhar o dente E repito várias vezes Agora os olhos Mais ou menos assim E duplica Então eu estico aqui Rotaciono De novo e de novo Agora é só puxar essa parte E perfeito Temos aqui o rosto dele Isso aqui ficou muito bom Agora a parte do corpo A estrela Acho que desse tamanho tá bom A parte de baixo O braço O outro braço E as pernas Desse jeito E foi assim que ficou o xerife O rosto dele ficou bem detalhado Eu tentei fazer ele mais ou menos Do mesmo tamanho do jogo Olha ele andando que da hora Tá mas eu vou precisar Que você fique parado aqui por enquanto Que isso Que susto Nossa Exatamente aí onde você tem que ficar Pronto agora a iluminação Tá bem parecida Aqui do lado vai ter o nosso xerife Enquanto aqui agora na tela verde Vai começar a passar o vídeo Então aí eu posso votar em sim né Ou em não Tá esse aqui é sim né Óbvio É sim de novo né Esse aqui é não eu acho né Não Bora xerife A porta abriu Onde você vai me levar agora Nessa parte o xerife vai te levar Até a rainha que vai ficar conversando com você Pra economizar seu tempo Eu já construí ela aqui A gente vai ter que colocar a rainha aqui né No meio Então eu só preciso terminar de colocar as lanternas né E vai ficar mais ou menos assim Bora fazer a rainha e o seu trono Por sorte eu já tinha feito a rainha No canal secundário Então eu não vou precisar fazer né Estico aqui Essa parte maior A parte onde ela encosta aqui As costas né Agora seleciona a lateral E duplica Faça um detalhe de ouro Copia De novo E de novo E duplica Bom como que a gente percebeu Que ela dá aquela mexidinha né No jogo Então eu vou fazer um movimento aqui Bem de leve né Nada demais Pra não parecer uma estátua Mexe um pouco aqui a cabeça pra cá E pra cá Acho que o braço também dá pra mexer um pouquinho E esse daqui é o resultado Vou colocar ela mais ou menos aqui né Eu acho que tá bom Você vai acabar dando de cara com ela E ela fica se mexendo bem de levinho Porque até então ela tá só conversando contigo né Nada mais Só que desse lado aqui Pelo que eu percebi Tem muitos barris Então bora fazer eles É só esticar essa parte E puxar mais ou menos até aqui Fiz um desenho parecido com o que tem no jogo E coloquei mais alguns detalhes né Pra ficar mais semelhante Então é só colocá-los aqui né Nessa posição Mais um aqui Agora eu coloco uns aqui na frente Desse jeito mesmo E agora um grandão aqui Outro mais ou menos aqui E um desse lado No Minecraft Essa foi uma das melhores Ficou muito parecido com o do jogo Me explica Pra que tudo isso de barril? Comparando a fase do Minecraft Com a fase do Garden of Bambam 4 Beleza Essa fase aqui já tá pronta Bora pra próxima Chegando nessa parte Você tem que fazer os desafios Colocando uma pila em cada lugar certo E depois acertando o drone Logo após isso Você vai abrir essa porta E você vai dar de cara com ele E ele vai corretar você No caso eu não consegui escapar aqui Beleza Tentei de novo E eu entendi mais ou menos como funciona Eu tenho que dar a volta nele Por favor Sheriff Deixa eu sair Obrigado Bom já na parte do Beetle Giggle É um pouco mais fácil Eu acho que esse é o nome dele né Beetle Giggle A gente vai ter que fazer uma porta aqui E quando a gente entrar aqui dentro Ela vai ter que fechar Bora modelar ele né E bora fazer essa porta aí Ele tem duas cores Comecei a fazer a ponta dele Ficou muito bom O outro lado é mais fácil né Já que quase um círculo O olho Só puxa mais um pouco aqui E a íris Faço algo semelhante aqui Do outro lado Agora a boca Só que ainda falta tipo os espinhos Que tem aqui na lateral Então é só criar um E copiar várias vezes Pronto Desse jeito aqui já tá ótimo Faço o corpo A parte de baixo A perna que também é roxa Mas o pé dele é verde A outra perna que é verde Mas o pé é roxo Fiz o primeiro braço dele E o segundo Só que ainda falta Colocar os espinhos aqui Então pra mim fazer de uma maneira rápida Eu simplesmente duplico várias vezes Num corpo dele Bom agora bora levar pro Minecraft Agora tem que fazer o drone né Que é esse daqui Acertar esse alvo Pra fazer a porta abrir né Tá muito mais assustador As portas vão fechar E eu vou ficar preso E se eu ficar caminhando aqui Simplesmente ele vai spawnar Que isso? Sai! Sai daqui! Meu vou ter que assumir Esse daqui é muito assustador Ele simplesmente apareceu na minha frente do nada Ufa até que enfim Beleza Porta fechada Agora essa aqui vai ser um pouco difícil Porque tem várias tubulações E as tubulações podem ter no nab-nab O único jeito de escapar dele é com o pila Ele vai emitir um efeito sonoro Pra você conseguir identificar Bora fazer essa cena aqui no Minecraft Então nessa parte aqui Pelo que eu percebi A gente vai ter que fazer várias ventilações né Só fechar aqui Perfeito Desse jeito E agora é só pegar essa daqui Que ficou bem simples E duplicar várias vezes Agora eu tenho que fazer o nab-nab spawnar Quando eu estiver passando no lugar errado Bom Primeira coisa que eu tive que fazer É deixar ele mais ou menos nessa posição Após isso eu faço ele spawnar Basicamente E logo em seguida ele vai ficar chacvalhando Bom E o pila vai ter que me avisar né Pelo que eu entendi Será que é aqui? Pera aí Você deu um pilzinho? Mas se de repente eu simplesmente quiser passar por aqui Tá bom Agora eu entendi Isso realmente é valioso E aqui eu posso passar? Calma aí Você deu um pilzinho Então eu tenho que vir pra cá Aqui é tranquilo né Pelo que eu entendi Pilo eu vou passar hein Opa Eu vou passar mesmo assim porque eu sou corajoso E agora nessa parte o xerife fica no elevador E pra adiantar seu tempo Eu já fiz a parte básica da estrutura Fazer essas partes como se fosse o cabo Só colocar a lanterna aqui Pronto E agora tá feito o nosso elevador né Entre aspas É só spawnar o xerife aqui Opa calma aí O que que aconteceu com o xerife? Como que ele é um mob? Ele spawnou como se fosse um filhote cara Tá agora eu melhorei a iluminação E parece muito mais que a do jogo Agora você ficou perfeito Tá bom né Vai Bora pro próximo Agora nessa cena tem várias salas E você consegue encontrar tanto o Bambam Quanto a Slow Celine E a gente consegue perceber que o Bambam tá um pouco triste Bora fazer essa cena então Essa parte aqui eu vou ter que assumir Foi a mais difícil Porque eu tive que fazer várias e várias salas A gente vai ter que fazer aqui como se fosse uma sala né De operações Sei lá E desse lado aqui a gente tem que colocar a Slow Celine Fiz aqui os bancos né As camas A luz Fiz aqui de várias cores E essas aqui que é um pouquinho diferente Pelo que eu percebi no jogo Então bora mexer nas articulações do Bambam Pra fazer ele sentar bem aqui Bom a primeira coisa que eu tenho que fazer É inclinar o Bambam Agora essa parte aqui da perna E o joelho Um pouco o braço E o outro Agora a cabeça E é mais ou menos essa posição E o resultado foi esse daqui Ele vai ficar se mexendo e tal Inspirado no do jogo E é só colocar ele aqui E perfeito Cara isso aqui tá muito bom Só que desse lado aqui Fica a Slow Celine bem triste Coitada Bom já tinha feito eles né Então eu vou ficar mais tranquilo Então eu vou ter que colocar ela dentro do caramujo né Pronto mais ou menos assim E aqui é muito fácil né Ela fica parada Então tá ótimo Ficou muito parecido E aí chegando bem próximo do Bambam Ele vai começar a olhar pra nós Tipo agora Olá E aí Bambam Tá bem? Você tá bem meu amigo? Parece que tá meio chateado aí Aí ele vai falar né Todas as suas mágoas Todas as suas coisas que aconteceu com ele e tal Pedir desculpa E vai levar a gente até a próxima fase Chegando nessa parte Você vai dar de cara Com o Stinger Flynn E aí ele vai te contar várias coisas E logo após isso Você é teleportado pra essa cena Bora fazer isso daqui Agora no Minecraft Essa parte aqui foi uma das mais fáceis né E é só fechar aqui E pronto Tá feita a escada A gente vai ter que colocar aqui no meio o Stinger Flynn Eu vou simbolizar ele com esses blocos laranja É mais ou menos isso Bora terminar os detalhes aqui primeiro Coloca a lanterna aqui As barras de ferro Luz aqui E aqui E agora a parte de aficar o Stinger Flynn Bora fazer a pose dele Aqui tá a base do corpo dele Comece a fazer o tentáculo nessa posição E agora é só colocar isso aqui prendendo ele Seleciona isso daqui E duplica Faça a outra posição do tentáculo dele Seleciona essa parte E basicamente eu duplico Só esse braço aqui que eu deixei um pouco diferente Porque eu vou ter que fazer o movimento dele Então eu vou aos poucos subindo ele aqui Até ele encostar mais ou menos no player Vai dar um pouco de trabalho Mas acho que vai funcionar Enquanto isso ele vai abrir o olho Agora um tentáculo dele vai se aproximar de você Pronto Agora bora levar ele pro Minecraft E a única forma de prender ele né Foi com os tentáculos E a gente viu no jogo passado Que ele é muito forte E esse daqui é o resultado Ele vai abrir o olho E depois de um tempo Ele vai chegar até você E vai te transferir Pra as memórias dele Só que no caso Essa é uma cena E não uma fase Se vocês realmente gostarem do vídeo Deixando o like Eu vou fazer todas as cenas Valeu, falou e tchau